E aí galera, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui Versus Youtubers, tá? Que é um minigame aqui do STMC, tá? E ele vai escolher aqui um Youtuber, tá? Vamos escolher aqui o... Vamos escolher aqui o... O Casio, o Casio, o Casio. Ah, tem uma galera aqui, quem é que tá ganhando os votos? O Whomp. É, o Whomp tá ganhando. É, quem ganhou é o Nerd do Casal do Nerd, o Whomp, tá? Mas, bom, o que é esse minigame? Esse minigame, vamos pegar aqui 32 Lucky Blocks, tá? Ouça, a vida vai gerando alguns Lucky Blocks pra gente. E simplesmente a gente vai abrir esses Lucky Blocks e com as coisas que vêm a gente vai atacar o Youtuber da outra pessoa. Aqui, é o Youtuber, é o Luiz, tá? Luizinho, tchau, Yad, Luizinho, meu bom. E a gente é Nerd do Opo contra Luiz, né? Então, vamos pegar aqui nossos itens. Opa, já pegamos um machadinho bem maneirinho, né, mano? Vamos ajudar nosso amigo aqui a matar esse bicho, vamos... Vamos ajudar aqui, ajudar. Eita, priu, ó. Botei, beleza. Nanana. É nóis, é uma menina, likes. Oi, tudo bem? De nada. Vê o vídeo. Quanto? Vamos divulgar, né, mano? Deu uma divulgada, já estamos chegando. Caraca, moleque, que é isso? Que dia, que é isso? Só pra relaxar, só ir pra aí. Caraca, moleque, que dia, que é isso? Foi o Tiaguinho, só pra relaxar, meu Deus, só sai de perto. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô vendo isso. Eu tô vendo, mano. E nosso Youtube tá ali, tá, galera? Sai, Bob, sai, Bob, 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 Bob. Ai, Bob, sai de perto. Bob, que Bob chato, mano. Pega nossos itens, mano. Pega nossos itens, vai, 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 vai. Pega nossos itens, já, né? Já, já pegamos nossos itens. Vamos aumentar aqui um volume do jogo. Isso, pronta. Vai ficar uma coisa mais emocionante, uma coisa bem mais emocionante nesse Brasil. Aqui, aqui. TNT, isso aqui. Tem muito enderpeel, mano. Aqui, veio. Nossa, só é falar, mano. Só é falar que chega. Só é falar que chega. Só é falar, mano. Vai, 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 vai. Que é isso, velho? Só uma coisa gemela aqui. Bicho de boa, né? Vamos pegar aqui. Não, vai esses bichos, não. Sai, 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 sai. É chato, esses negócios é chato. Eu tenho um nome já dos é chato mesmo. Sai de perto de mim, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai, velho. Sai, não me acompanha, mas é isso. É banho de bicho pequeno. Ai. Para, bicho. Sai de perto. Desgraça, pequeno. Ai, eu tô lagado. Socorro. Socorro. Sai de perto. Vai, sai, 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 bichinho. Esses bichinhos são as coisas mais chatas que tem, tá? Só pra falar, galera, tá? Tomar aqui no lugar que eles não vêm, né? Tomara, né? Quem não vem é tomara. Só tomara, velho. Ó, galera, ele tem um tempo que depois desse tempo a gente já pode atacar os ativos. Vamos colocar esse bolo aqui no chão, tá? Porque eu tô com fome, né? E eu tô com medo, né? Bode. Porque já, já, a gente já pode atacar. Eita, brilha. Sai de perto. Ah, velho, eu perdi meus itens. Ah, não, não perdi nada, não. Nossa, eu tô sem sorte, velho. Ó, mano. Eu já vou, é atacar, mano. Vamos, vamos atacar, galera. Vamos atacar. Eu acho que ficou alguns itens meus lá. É, ficou alguns itens. E deu pra gente pegar aqui. Valeu, a pessoa que não pegou. Obrigado. Epa, se eu atacar. Vamos atacar, mano. Eu quero ganhar, né, mano? Pelo menos, vamos ganhar uma coisinha aqui no canal, né? Porque o canal, desde quando era antiga, eu não ganho nada, velho. Eu não ganho nada. Vamos embora. Olha lá. Olha lá, tá o youtuber, mano. Lá tá o youtuber dele, tá... Deles do outro time do time. O Luizinho, mano. O Luizinho, mano. O Luizinho, mano. O Luizinho, mano. Sai de perto, sai. Mano, você vai morrer. É o Luizinho, mano. Eita, gole. Sai de perto, velho. Foge, foge. Ó, mano. Essas enderpearls aqui, mano. É muito bom. É muito massa. Você vai junto, tá ligado? Com um negócio. Isso. Temos que ir fugindo. E temos que abrir esses lookblocks também, né? Temos que vir. Vamos comer isso aqui. E eu tô sem calça, né? Vamos comer. Nossa, velho. Eu tô com um coração. Você caiu morro. Calma, meio coração, velho. É. Morreu. Morreu. Eu perdi. É, não perdi tanta coisa assim, boa assim, tá? Ó, vamos atacar, time. Vamos atacar ou a galera fica lá abrindo um lookblock. E esquece de atacar. E depois a gente perde. Ó, o Luiz, ele tá... Nossa, mano. O Nerdyump vai perder, velho. A gente vai perder desse jeito, velho. Ah, galera. Assim enfraquece. Ah, não. Eu não perdi minhas enderpearls. Isso, velho. Tão atacando o nosso youtuber. Não? Não tão atacando? Ó, mano. Nossa, sério. A gente vai perder desse jeito. Ataca, time. Time azul. Vamos, vamos, time. Vamos. Que time... Não. Meu time tá sacanagem com a minha cara, velho. Ô, time... Onde é que você vai? Ô, maluco. Ei, ei. Ô, ô. Ó, mano. Eu precisava de uma espada bem melhor, né, velho? Sai daqui. Vaza, maluco. Vaza, velho. Sai de perto. Vão os dois. Sai daqui e você... Ah, isso é do meu time. Pera aí ainda. Não, você vai morrer, velho. Você vai morrer. Você vai morrer. Você não vai morrer, né, cara? Você não vai morrer. Você tá bem mais forte. Não, velho. Vai matar nosso youtuber. Meu Jesus Cristo. E eu tô... Eu tô lento. Eu tô uma miséria aqui. Sai. Mata, 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 mata. Não deixa não, velho. Não deixa não. Sai, 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 sai. Ai! Achei, calma. Vamos atacar, velho. Atacar! Ah, mano, eu vou... Eu vou ter que atacar o outro time. Eu vou ter que atacar. Aí eu vou atacar com... Ô, pitoralzinha. Eu vou usar uma espada. Vamos embora. Vamos embora que eu tenho uma espada, velho. Eu tenho uma espadinha aqui. Esse golem, velho, tá protegendo. Ele não tem nem como eu passar ali. Se merda desse golem, velho. Eu nem nem como. Sai daqui. Ai, 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 sai, sai, sai. Ai, meu time. Meu Deus do céu. É do outro time, mas eu vou atacar Sai daqui! Ah, velho, perdemos Perdemos, perdemos Ah, velho E o time também não ajuda Não ajuda, não compreende, não faz nada Que bosta, mano Que bosta, que partida bosta, tá? Mas, galera, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha nas redes sociais, adiciona seus favoritos Manda aí pros seus amigos, tá? E, galera, se vocês querem mais vídeos Desse minigame aqui, comenta, tá? Que eu trarei mais pra vocês Ok? Então é isso, curta nossa boa page Segue no Twitter, Instagram e Me adiciona lá no meu perfil do Facebook, tá? E também Compartilha aí com os amigos, né? Então fui, galera!